O Fulgau de Visita de hoje vai para a cidade de Santa Cruz do Sul. Iremos contar como uma pequena fruteira familiar se tornou uma das maiores redes de supermercados regionais do centro do estado do Rio Grande do Sul. A rede de supermercados Biller começou em 1997, já com a forte cultura de sempre priorizar a qualidade dos serviços e produtos. Atualmente, possui cinco supermercados em Santa Cruz do Sul, um em Veracruz, além de uma confeitaria. A instalação, projetada e executada pela UP Refrigeração, inclui 86 controladores, distribuídos em todas as unidades. Entre eles estão os modelos VX1050E, com válvulas de expansão eletrônicas, RCK862, PhaseLog, TC900ELog e muito mais. Todos os controladores estão conectados ao Citrade Pro, gerenciados e monitorados em tempo real através do conversor TCP485 WiFi Log. Vamos ouvir o depoimento do técnico responsável por executar e manter este sistema. Aconteciam degelos secos, vamos chamar assim, um degelo que só gastava energia, esquentava o produto e exigia de novo da máquina de refrigeração fazer voltar tudo isso aí. No momento que a gente usou o TC900, a gente conseguiu estabelecer horários adequados para o degelo, diminuir muito o tempo do degelo e proporcionar uma temperatura no produto muito melhor. Controles de tensão, a gente tem as três fases monitoradas o tempo todo, pelo PhaseLog. Nos racks, a gente também controla equipamentos no congelados e nos resfriados. A gente também, de equipamentos antigos, de racks mais antigos, também fazemos uso de PTC410, fazendo uso ali de controle de ventilações, dos ventiladores, controle dos compressores, deles, a sequência de ligamento deles e o histórico disso aí também tudo analisado para ver o que nós podemos melhorar nesses equipamentos. Dali toda a nossa engenharia de controles consegue saber quais os melhores momentos para degelo, quando e quando e como fazer, dá para saber tudo o que está acontecendo. Saber se a gente precisa deslocar um técnico para a loja para reparar o problema, se é apenas um alarme falso. Para agilizar a instalação do Citrade Pro, que é o principal aliado na gestão dos equipamentos de frio, a rede conta com um setor de TI capacitado, que monitora o sistema juntamente com os técnicos e a direção. Vamos ouvir o depoimento do gestor de TI da Supermercanos Miller, sobre a instalação e uso do Citrade Pro no dia a dia. Nós tínhamos o Citrade somente em uma das nossas lojas e ocorreu um incidente numa segunda loja, onde a gente perdeu o balcão e os produtos daquele balcão. Então isso nos causou um prejuízo muito grande e isso nos incentivou a fazer a instalação do Citrade em todas as nossas outras lojas. Para a nossa equipe de TI, foi simples de configurar equipamentos que estão conectados na rede e na internet. Não houve nenhuma dificuldade e os equipamentos conectaram na rede, algumas configurações simples, e o equipamento automaticamente já passa a funcionar e mostrar os dados de refrigeração. Hoje aqui na empresa, todos os nossos gerentes têm acesso ao Citrade através do aplicativo de celular, nossos subgerentes de loja também, assim como o pessoal responsável pela manutenção. Então qualquer problema que acontece durante o dia ou à noite na loja, instantaneamente o pessoal já recebe notificação através do aplicativo ou se tiver com o sistema aberto no computador e já faz a ação necessária. Além dos gerentes e subgerentes, a gente também tem o pessoal de vigilância que durante a noite tem uma tela para fazer monitoramento dos alertas do Citrade. Uma rede de supermercados de respeito necessita garantir a praticidade e qualidade dos produtos climatizados e refrigerados. A rede de supermercados Miver é um grande exemplo de como o Citrade Pro contribui para isso. Garantindo a qualidade dos produtos, promovendo a economia de energia, evitando desperdícios e agilizando os processos de manutenção em caso de imprevistos. Quer saber mais sobre as nossas soluções? Acesse www.fugalge.com e www.citrade.com.br www.citrade.com.br